Mais de 2 mil metros de loja para você abastecer o estoque da sua loja. Essa loja é só para revendedores e atacadistas. Você quer comprar? Me segue para mais dicas. Já deixa o seu comentário, já deixa a sua curtida e compartilha esse vídeo. E para falar em vídeo, roda a vinheta! Você quer saber onde fica o maior distribuidor para todo o Brasil de malharia infantil e multimarcas? É Charca, Atacadista, Rua Mendes Gonçalves 221. Hoje eu vou te mostrar itens de R$ 14,90 vestido. Olha só, você sabia que o Cacá tem grupos de venda? São os grupos de lojistas de maior credibilidade. Aqui do Brás, em São Paulo, de Goiânia e do Nordeste. E se você quer comprar até de olho fechado, compre com as lojas que o Cacá indica. É só digitar aqui www.cacadubraz.com.br e se direcione aos grupos do Cacá. Vamos começar com novidade. Eu tenho muita novidade para mostrar para vocês, que dá tempo ainda abastecer o estoque da sua loja. Vem comigo. É Charca, Atacadista, minha parceiraça. Você sabia que tem uma Charca, Atacadista, em Goiânia? Lá na região da 44, na Rua do Bebê. É isso mesmo. Vamos para cá. Gente, eu vou mostrar uma mega novidade. Se você quer dar um amp nas suas vendas, olha, são essas camisetinhas do 2 ao 12. Aquela que a criança faz a pintura. Olha, ela já vem com o desenho. Ele faz a pintura. Após a lavagem, ele continua pintando. Mas vamos falar de conjunto. Gente, olha, esse é o conjunto. O famoso conjunto interativo. Olha esse, esse aqui, por exemplo, vem com os óculos do gatinho. Deixa eu mostrar mais novidade. Esse aqui veio Tubarão, Charca, Atacadista. Olha esse, vem com a cauda do dinossauro. Deixa eu mostrar. Olha, esse aqui vem com a escama do jacaré. Então, esse conjuntinho, por exemplo, esses conjuntos, você vai pagar R$19,90 no conjunto. Vamos lá, Cacá, numeração do 2 ao 12, 50 conjuntos. É um super kit. Você vai comprar 50 conjuntos do 2 ao 12 e no avista você vai pagar R$19,90. Cacá, posso pagar no aprazo? Pode, aí você vai pagar R$21,50. Então, gente, esse é o super kit onde você vai comprar essas peças interativas que na vitrine da sua loja vai fazer toda a diferença. Quer mais novidades? Vem comigo. Essa camisetinha, por exemplo, do 2 ao 12. Ó, esse aqui eu até já pintei, tá? Esse aqui foi eu que estava pintando. Ela vem com reforço de gola do 2 ao 12. Você vai pagar na unidade R$14,90 no avista. O kit vem com 36 peças. E olha, Cacá, posso pagar no aprazo? Você vai pagar R$15,90. Agora você quer um kit só feminino, ó. Esse, por exemplo, é só feminino, com muito glitter. Gente, olha que kit lindo. Kit lindo. E a numeração, olha, gente, vem bem diversa. É aquele kitzinho verão. É aquele kitzinho verão. Você vai pagar R$17,90 nesse kit. Gente, olha essa manguinha, manguinha princesa. Ó, R$17,90 você vai pagar no conjunto, tá? O kit vem com 22 peças. E se for no aprazo, você vai pagar R$18,90. Mas tem uma super promoção. Se você vem aqui na... Se eu venho aqui na Charca Atacadista e não tem aquele preço pra cair no chão, como eu falo no meu bordão, é mesmo que eu não venha. Eu tenho vestido de R$14,90. Quer conhecer a Charca Atacadista? Vem comigo. Deixa eu passar as informações da Charca Atacadista. A Charca Atacadista é o maior distribuidor de malharia infantil atacadista. Não vendemos no varejo. Você vai comprar kits fechados. enviamos pra todo o Brasil. Não vendemos no varejo. Apenas pra revendedores. Eu falei que está chegando a época de festa, né? Está chegando o Natal, está chegando o Réveillon. Olha, tem um kit aqui maravilhoso com 18 vestidos, só vestidos de festa da Mundi. Gente, olha cada vestido lindo. E vocês sabem, dispensa comentário falar dessa marca, né? Isso, gente, olha esse que lindo. Ó, olha esse outro modelo que lindo. Olha esse outro modelo que lindo. Gente, esse kitzinho, ele vem com 18 vestidos, tá? Ele vem com 18 vestidos. E deixa eu te passar as informações. A numeração vai do 4 ao 14. Já pega o juvenil. Do 4 ao 14. Vou te falar o precinho assim, não à vista, tá? R$ 79,90. São vestidos da Mundi, que dispensa comentário. R$ 79,90. E o kit vem com 18 vestidos. E agora, deixa eu te falar. Quer vestido de R$ 14,90? Vem comigo. Agora você quer pagar R$ 14,90. Gente, R$ 14,90 vestidinho do P ao G. Ó, do P ao G. R$ 14,90. O kit vem bem assim, bem diversificado, com várias cores, várias estampas. Todas as numerações do P ao G você vai pagar na unidade R$ 14,90. O kit vai vir com 15 vestidos. Gente, o valor total R$ 223,50. Mas eu tô te falando, é um kit completo do P ao G. Olha só, quem te traz esse preço é a Shark Atacadista. Rua Mendes Gonçalves, do 221 até o 247. É um quarteirão de loja, um quarteirão de distribuição. Com mais de oito andares pra cima, só de mercadoria. Você quer começar do zero, quer abrir a sua loja do zero, vem pra Shark Atacadista, não perca a oportunidade de comprar. Enviamos pra todo o Brasil a partir de um kit, tá? Forma de pagamento. A forma de pagamento é a melhor. Transferência bancária, depósito, famosinho Pix, no dinheiro. Consulte os nossos vendedores, consulte o nosso catálogo e enviamos sua mercadoria através de ônibus de excursão, correio, transportadora. E olha, tem aí vantagem no envio da sua mercadoria. É só consultar os nossos vendedores. Beijos e próximo vídeo.